Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu to na ONT é escanqueado Eu to na ONT é. É escanqueado Vai, 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 vai Eu tô na onda, vai, escanqueado Vai, 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 vai Eu tô na onda, vai, escanqueado O imperador do desante Eu tô na onda, vai Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tô pelada Vai, tô pelada Eu tô na onda do escanqueado 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 Tira a roupa, tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Fica pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, tira a roupa sua louca Tira a roupa, tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca 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 Obrigado.